Hoje eu quero falar sobre os benefícios do limão. Isso, hoje eu quero falar sobre os benefícios do limão. E a árvore que produz limão, o ano todo, olha que benção, o ano todo chama-se limoeiro. E eu quero falar dessa fruta cítrica, originária do sudeste do continente asiático. E algo interessante é que o limão, ele tem vários, vários benefícios, vários. Tanto que ele é conhecido, ele é considerado essa fruta como o rei das frutas. Por quê? Porque oferece diversos benefícios para a nossa saúde. E nós vamos ver que o limão, quem é que nunca usou o limão para temperar uma salada? Para temperar o peixe, é muito bom temperar o peixe com o limão. Para fazer sucos, quer dizer, então o limão tem muita utilidade. Até a casca do limão, aquela raspa, é muito usada na culinária. É muito... o limão ele é riquíssimo em nutrientes. E nós vamos estar aprendendo aqui sobre os benefícios do limão. E eu quero destacar que ele ajuda a prevenir resfriado. Por quê? Porque o limão ele é riquíssimo em vitamina C. É uma fruta rica em vitamina C. E também ajuda a emagrecer. Evita problemas do coração. O limão ele contém potássio, cálcio, fósforo, magnésio, ferro. Então ele é uma benção. Uma benção que Deus criou. E um dos limões que é mais consumido no Brasil é o tai chi. Tai chi. Existe outro tipo de limão. O limão galego, limão cravo, limão siciliano. Mas esse é o mais consumido aqui no Brasil. E no mundo todo não tem quem não use, não tem quem não consuma o limão. Principalmente o suco de limão. Quem não conhece uma limonada suíça? Muito saborosa. E faz muito bem para a saúde. E outro detalhe, o limão ele é um antibiótico natural. Ele diminui a nossa pressão arterial. Por quê? Porque ele contém muito potássio. E também ele tem a função de diminuir o colesterol. E aumenta a defesa do nosso organismo, como eu falei no início, contra, combatendo a gripe. Então, vale a pena nós criarmos esse hábito. Ou no tempero. É muito bom na salada. Gente, é uma delícia. Você fazer aquela salada e depois você regar um pouco de suco de limão. Fica saboroso. O peixe, então, eu mesma tenho esse hábito. Se eu for comer peixe, eu tenho que ter uma rodelinha de limão. Mesmo temperando ele, naquele processo de temperar, mesmo depois dele pronto, eu gosto de ter uma rodelazinha de limão e espremer por cima. Já é um hábito que eu tenho. E gosto muito também de consumir o suco de limão, que é muito saudável e refrescante. Principalmente no calor, então, é muito bom. Vale a pena. Então, é uma fruta rica em vitamina C, né? Vitamina C do complexo B. Como eu falei aqui, os sais minerais, o fósforo, o cálcio, que é muito bom para os ossos. Ferro, que é ótimo para combater a anemia. Então, vale a pena criar esse hábito de consumir o limão. Apesar de ser uma fruta cítrica, né? Meio azedinha, mas ela fica saborosa quando a gente faz um suco de limão. Ou quando a gente usa no tempero, vale a pena ter esse hábito de consumir limão. É uma reeducação alimentar, porque acaba a gente ingerindo muito refrigerantes, né? Então, vamos criar o hábito de consumir coisas naturais, né? Que foram feitas por Deus para o nosso bem. Deus deixou aqui na Terra para poder a gente usufruir dessas bênçãos, para a gente ter uma saúde abençoada por Deus. Porque muitas vezes a pessoa aí acaba com enfermidade, mas se for ver o histórico alimentar, é enlatados, é coisas com conservante, com curante, né? Uma série de coisas, mas se for ver, assim... Mas, e diariamente, o consumo de frutas? Praticamente zero, né? Porque a pessoa não criou esse hábito. Então, é muito bom pela manhã tomar um suco de limão, na hora do almoço, como eu falei, temperando a comida. Vale a pena. Inclusive, até no nosso canal Disciplonete 2, tem uma receita, tá? De couve com limão, que é um antioxidante natural muito bom. Faz muito bem para a saúde, para limpar as toxinas do nosso organismo. Então, vale a pena a gente criar esse hábito de também consumir na nossa vida diária, da gente ter esse hábito de consumir sucos naturais, tá? Então, aí está os benefícios do limão para a nossa saúde. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Disciplonete 2. E fique na paz.